E aí galera, beleza? Eu sou Alisson Silva, sejam todos bem-vindos ao canal Vila Tech. Eu gravei um vídeo tutorial ensinando como trocar ROM do Lenovo Z6 Lite e muitas pessoas foram lá no campo de comentários e ficaram perguntando sobre o link do grupo do Telegram porque é um grupo que eu já havia mencionado aqui em alguns vídeos relacionados ao Lenovo Z6 Lite e que a maioria das dicas galera que eu trago aqui para vocês, inclusive aprendi a trocar ROM desse aparelho lá nesse grupo do Telegram. Então a pedido de muitos, eu vou hoje estar deixando aqui o link do grupo. Então se você quiser participar, se você tem o Lenovo Z6 Lite, cara, o grupo é muito bom. Todo mundo lá se ajuda. Tem mais ou menos uns 43 membros, então se você vier já é uma ideia a mais que a gente pode ter futuramente. Vai ajudar o grupo a crescer mais ainda. Galera, lá no grupo você não precisa pagar nada. Todo mundo se ajuda. Então é interessante se você tem um Lenovo Z6 Lite, você participar desse grupo. Eu passei um B.O. muito grande com esse aparelho e a galera lá chegou mesmo junto. Todo mundo estava no intuito lá de me ajudar. Principalmente o cara chamado Clayton, que é bem assíduo lá no grupo e está ajudando lá todo mundo. Inclusive vou deixar aqui o meu salve para ele. Salve aí para você, Clayton. Então galera, basicamente o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo aí a pedido de vocês. O link, como eu já falei, é só você procurar aqui na descrição do vídeo. E se você gostou dessa dica, deixa o like, se inscreve aqui no canal e ativa o sino de notificações. Porque eu vou trazer mais vídeos do Lenovo Z6 Lite. Inclusive teste jogos que muitos inscritos aqui do canal que se inscreveram por conta do Lenovo Z6 Lite estão pedindo. Tem alguma dúvida a respeito de algum vídeo aqui do canal? Me segue no meu Instagram e faz a pergunta lá pelo direct. Se você quiser economizar as suas compras online, é só entrar no nosso grupo de cupons de desconto e oferta diária. Vou sair fora agora, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Falou!